Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos usar essas mantas de strass e pedraria legítimos para fazer tiaras E o bom de comprar essas mantas em tiras é que dá para variar bastante os modelos Ao invés de você ter que comprar uma inteira de um jeito só, tem muitas opções Tem tiras que dá para fazer dois arcos, tem outras que dá para fazer três e até quatro e ainda sobra Vamos usar também tiaras de plástico, pode ser encapadas ou não, que não tem problema E cada tira vem com cerca de 3 a 4 de largura e aproximadamente 40 de comprimento Então dá para fazer dois, três ou dependendo do modelo até quatro arcos Então imagina por quanto que você pode vender se cada tirinha custa aproximadamente uns R$ 9,90 E eu vou deixar o link para você que quer comprar igualzinho aqui na descrição E então, vamos embora logo fazer esse arco molezinha Ele é super fácil, né? Vamos usar até a cola instantânea, pode ser Tec Bond, Super Bonder Eu peguei primeiro essa manta, vem com essas duas tiras E a gente vai recortá-la ao meio e depois tirar as beiradas Que é de correntinha de strass Claro que você vai guardar para usar em outra coisa depois Gente, vejam só que fácil, só recortar e depois colar no arquinho Vocês podem começar a colagem deixando um dedinho do arco de fora Que é a parte que vai ficar atrás da orelha E quem quiser depois pode até colar uma fitinha de veludo Mas nem tem necessidade, porque esse arquinho não costuma machucar não A não ser que você queira dar mais um upzinho e deixar a beiradinha ali mais bonitinha ainda E vamos falar a verdade Com a nossa correria do dia a dia Não tem coisa melhor do que um artesanato simples, bonito, rápido e fácil de fazer E claro, baratinho né Porque com cada tira você faz dois, três ou quatro arquinhos E com a sobrinha ainda dá para fazer bicos de pato E esse modelinho aqui agrada demais o público adulto Imagine você com uma tiarinha dessa à noite Não precisa nem de muita produção, não é mesmo? E também claro que pode ser usado pelas adolescentes, crianças Então façam para vender na escola, no trabalho E olha só essa outra manta aqui que eu peguei Ela dá para fazer três arcos E vai sobrar aí o suficiente para fazer uns três ou quatro biquinhos de pato E essa preta com prata também ficou linda Só recortei as rebarbas e depois colei da mesma forma Alguns arquinhos eu usei Aquele de plástico preto Esse daqui que já vem com a pontinha arredondada Não machuca, não precisa colar fita, nada disso E outros eu peguei esses arquinhos que já vem capados com citim Super prático Essa manta aqui que é de cristal meio caramelo, dourada Eu peguei a tiara que já vem capadinha com essa cor aqui Camelo E olha só que simples de fazer, gente Fácil E então, gente Me contem aqui nos comentários Vários que mesmo estudando, trabalhando Quantos arquinhos desse dá para fazer por dia Vários É tão rápido que até no intervalinho de uma aula para outra Ou no seu horário de almoço Você faz e ainda vende no mesmo dia E olha eu aqui aproveitando, claro Os pedacinhos que sobraram Para fazer biquinhos de pato E você pode dar a opção a sua cliente De comprar o arquinho com o bico de pato Ou vender separado mesmo E vamos lá Me contem aqui nos comentários Por quanto vocês venderiam Uma tiara de pedrarias legítimas como essa E o biquinho de pato Já que cada tira Custa R$ 9,90 aproximadamente E dá para fazer Dois ou três Ou dependendo do modelo da manta Até quatro arquinhos E sobra para fazer bico de pato Com certeza Vale mais de R$ 30 Uma tiarinha como essa De strass e pedraria legítimos Só que eu venderia aí Por no mínimo uns R$ 20, R$ 25 Para você poder vender rápido Para não empacar Solta logo Vocês podem vender por kits também Porque é claro Que a sua cliente Não vai querer um só Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Com mais ideias Tchau Tchau